Existem três sinais evidentes de que o Espírito Santo saiu da vida de uma pessoa ou está se afastando da vida de uma pessoa. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Ederson Vieira, eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, para convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal. Amém? É simples, é fácil, é rápido. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, é só você clicar nesse botão. Amém? Vai aparecer aí para você uma opção de sininho, você vai e clica nela. Depois vai surgir três opções de sininho. Você vai na primeira de cima, escrita todas e clica. Fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, vai chegar aí para você de primeira mão em nome de Jesus. Amém? E para quem ainda não clicou em gostei, clica no like, no gostei, para fortalecer o nosso canal no nome de Jesus. E se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Porque nós estamos aqui falando do Espírito Santo. O assunto de hoje é de suma importância. Implica na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual e na nossa salvação. Sendo assim, nós não podemos dispensar esse assunto. Temos que ouvir até o final e guardar tudo aquilo que vai ser dito aqui. Porque eu sei que é para a nossa edificação, para o nosso elevo espiritual e para a nossa própria comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Amém? Meu amigo, minha amiga, como eu disse para vocês, três sinais evidentes de que o Espírito Santo saiu da vida de uma pessoa. O primeiro sinal é quando você já não sente mais a vontade e o desejo de estar orando. O primeiro sinal é quando você vê a oração como algo que não seja necessário. É quando você vê a oração como algo que seja insignificante. Esse é um sinal evidente de que o Espírito Santo se afastou ou está se afastando ou saiu da vida de uma pessoa. Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si sentem vontade de orar, sentem vontade de ter comunhão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te leva a Deus. Ele te inspira a buscar a presença de Deus em oração. E se você não sente nenhum peso no seu coração por não orar, se você não sente nenhum peso no seu coração de não estar em comunhão com Deus através da oração, isso significa, é um sinal evidente de que o Espírito de Deus saiu ou se afastou de você. Então, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se alembrar aonde foi que você caiu, para que você possa praticar as primeiras obras. Porque breve vem o Senhor e tirará do homem o teu cadiçal se ele não se arrepender. E quando isso acontecer, se a gente não tiver em comunhão plena com o Espírito Santo, vamos ser como as cinco noivas nércia louca que não levaram azeite. Então, que você venha se derramar na oração. Que você venha ter sede. Que a gente venha ter vontade, muita vontade de buscar a Deus em oração. Esse é o primeiro sinal. Quando uma pessoa não sente vontade de orar. Quando não lhe pesa no coração o desejo, a vontade de orar. A falta da oração, isso significa que o Espírito Santo está bem longe dessa pessoa. Isso significa que o Espírito Santo foi apagado, literalmente, da vida dessa pessoa. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem sede de Deus. Tem vontade de estar em oração, em comunhão com Deus. Isso é óbvio. Então, esse é um sinal. E, infelizmente, meu amigo, minha amiga, existem muitas pessoas dentro e fora da igreja nessa condição. Sem nenhum interesse pela oração. E isso é grave. É um estado de CTI, de UTI. E há pessoas que já estão mortas, precisando de uma ressurreição espiritual, antes que a matéria se desfaleça e caia na campa fria. Porque, se isso acontecer, a pessoa morre e perece sem a salvação. Amém? O segundo sinal, a falta de interesse de estudar a palavra de Deus. De ouvir a palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, ela diz em Romanos, capítulo 10, versículo de número 17, dizendo, A palavra de Deus é uma obra do Espírito Santo. Ele é o compositor da palavra. Ele é o Espírito que deu ao homem a inspiração para compor a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela foi feita por homens santos de Deus, sendo eles inspirados pelo Espírito Santo. Agora, como que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ou tem o Espírito de Deus na vida dela, e não tem vontade de estudar a palavra, não tem vontade de ouvir a palavra, a voz do Espírito Santo. Não tem nexo, não tem fundamento. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem vontade de estudar a palavra. Ela tem vontade de ouvir a palavra de Deus, de estar conhecendo mais e mais de Deus. Agora, quando isso não acontece, isso significa que o Espírito de Deus se afastou, saiu da vida dessa pessoa, ou está se afastando dia após dia. Se você não sente o mínimo interesse de ler a Bíblia, se você não se vê na necessidade de ler a Bíblia, de estar em comunhão com Deus através da sua palavra, isso significa que o Espírito de Deus saiu de você, se afastou. Isso significa que as obras do Espírito Santo foram apagadas na sua vida. É por isso que você não ora, é por isso que você não estuda a palavra de Deus. Existem outros tantos sinais, mas eu quis aqui pegar os mais simples, que é o que a gente mais falha, que o homem mais falha neles, para trazer para vocês o entendimento da gravidade do assunto. Agora, o terceiro sinal é muito forte, é muito forte, e ai daqueles que estiverem nessa situação. É momento deles se arrependerem na cinza e no pó, e rasgarem o seu coração na presença de Deus, pedindo ao Senhor o arrependimento. A palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, ela diz assim no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 16, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, quando o homem peca e não lhe pesa no seu coração o sentimento de arrependimento por haver pecado, isso significa que essa pessoa já morreu espiritualmente há muito tempo, e que o Espírito Santo verdadeiramente saiu da vida dela, e que ela apagou o Espírito de Deus na vida dela. Meus amigos, existem muitas pessoas que pecam como se o pecado não fosse nada, que pecam a revelia como se não existisse o pecado, que pecam sem ter o mínimo de temor a Deus, sem o mínimo de arrependimento na sua consciência, no seu coração. Quando isso acontece na vida da pessoa, isso significa que ela está excluída do reino de Deus. Isso significa que ela está fora do reino de Deus, e que ela quebrou a sua aliança, a sua comunhão com o Altíssimo. E por conta disso, o Espírito Santo sai da vida dessa pessoa, se afasta. E a cada vez mais, ela se distancia do Senhor, até que chegue um dia que ela desça à campa fria, e se não se arrepender, morre sem a salvação. Porque, olha gente, a busca do arrependimento se dá em vida. Depois de morto, não tem como se arrepender. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, dizendo, Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, quando Ele está atuando na nossa vida, e a gente peca, a gente sente tristeza no nosso coração, angústia, dor na alma. E logo a gente vai para a oração, se dobra na presença de Deus, buscando a sua misericórdia, o seu perdão. E quando isso acontece, a Bíblia diz, lá em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo de número 14, dizendo, O Senhor te ouve, nos ouve desde o alto céus. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. É o Espírito Santo que realiza na vida do homem, através da palavra, da fé, o arrependimento. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, como que eu posso ter fé para me arrepender? Como que eu consigo alcançar o arrependimento do coração? Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Porque, fazendo assim, a fé vai brotar no seu coração. E você vai entender, através da palavra, da luz da palavra, que é uma revelação do Espírito Santo, que você precisa de arrependimento. Que o que você faz está errado, que não está certo. Quando você começa a estudar, a buscar a Deus, a orar, você vai se vendo mais e mais na necessidade de orar, de buscar a presença de Deus. E quando isso acontece, você não vai conseguir mais ficar um dia sem ter comunhão com Deus. porque a coisa mais linda e prazerosa que existe, meus amigos, minhas amigas, é ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, em 1ª Tessalonicense, capítulo de número 5, eu estarei lendo aqui pra vocês, 1ª Tessalonicense, capítulo de número 5, olha o que a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo de número 19, olha o que diz a palavra, não extingueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, ou não apagueis. Sabe quando o homem apaga o Espírito Santo da vida dele? Quando ele rejeita as obras do Espírito Santo. Às vezes, ele é uma pessoa batizada no Espírito Santo, tem um dom de língua, e para de falar em línguas, simplesmente está apagando as obras do Espírito Santo na vida dele. Despreza as profecias, as revelações bíblicas, está apagando o Espírito Santo na vida deles. Ou deixe de orar, de meditar na palavra de Deus, está apagando. Ou peca a revelia, que é o pior pecado, peca a revelia e não tem nenhuma consciência, não arde no seu coração a tristeza por haver pecado. Isso apaga, arranca, exclui da nossa vida a terceira pessoa da trindade. Para você que me ouviu até aqui, se você se encontra nessa condição, eu quero orar por você, para que você venha voltar. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você, eu acredito que você não está nessa condição. Pode ser que o Espírito Santo esteja ainda no processo de se apagar, está se afastando pouco a pouco da sua vida. pode ser, mas ainda ele não se afastou totalmente. Ainda há uma esperança para você. Sabe por quê? Porque você parou para me ouvir. E só de você ter parado para me ouvir e me ouvir até aqui, isso significa que o Espírito Santo ainda continua agindo na sua vida. Isso significa que o Espírito Santo ainda quer dar uma nova oportunidade para você. Isso significa que o Espírito Santo te ama e não quer de modo algum perder a sua vida. Porque ninguém ia ouvir um ensino como esse, uma mensagem como essa, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui está sendo tratado assunto sério, que fala da oração, que fala da comunhão com Deus, que fala do estudo da palavra, que é o conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento, se encher das obras do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E o terceiro, que fala do pecado, a revelia quando o homem peca sem nenhum temor no coração, sem nenhum pesar na sua consciência. Então, se você está me ouvindo falar desses assuntos, isso significa que o Espírito Santo ainda continua trabalhando em seu coração, na sua vida, convencendo a você do pecado, da justiça e do juízo. e para você que crê no que eu digo, no que eu falo, nessa oportunidade, eu peço que você venha escrever nos comentários, dizendo, Espírito Santo, muito obrigado por me amar tanto assim. Isso, escreve nos comentários, dizendo, Espírito Santo, muito obrigado por me amar tanto assim. Meus irmãos, a gente não merece. Já era para ele ter nos abandonado faz tempo, mas ele continua insistindo, porque ele quer salvar a nossa alma. Ele quer nos levar a ter comunhão com Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo disse, eu vou ao Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. esse é o Espírito da verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que trabalhou no meu coração, de tal forma, para que eu pudesse se arrepender e abandonar todas as coisas erradas, para que hoje eu pudesse estar aqui, pregando para você essa palavra. Amém? Olha, eu vou estourando por você agora, aquilo que eu não consegui expressar nessa oportunidade que o Espírito de Deus venha falar mais forte, mais profundo ao teu coração, no nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse momento na tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, perdão dos nossos pecados, dos nossos erros e falhas. meu Deus, eu trouxe a palavra, apontei para os teus filhos os três sinais de que o Espírito Santo saiu ou está se afastando da vida do homem. Ó Deus, trabalha no coração desse homem, dessa mulher, nos nossos corações e mostra para cada um dos seus filhos e filhas, para cada um de nós, meu Deus, a necessidade de orar, a necessidade, meu Pai, de ler, de estudar a tua palavra, a necessidade, meu Pai, ó Deus, de louvar e adorar o Senhor na beleza da tua santidade, a necessidade, meu Pai, de andar em santidade, de se afastar da aparência do mal. Meu Deus, coloca arrependimento no coração desse homem que não sente dor e nem pesar pelos seus pecados, coloca o arrependimento no coração dele, coloca o arrependimento no coração dela, coloca o arrependimento nos nossos corações para que nós possamos alcançar o recurso da sua graça e venha derramando sobre nós, meu Pai, o avivamento, o renovo, venha nessa hora, meu Deus, selando esse homem, essa mulher, com a promessa do teu Espírito Santo, com teu Espírito Santo, venha batizando com o Espírito Santo, venha fortalecendo, renovando, fortificando, trazendo de volta as obras do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, restaura a vida espiritual de todos, venha fortalecer, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que fortalece, porque a sua palavra diz que o Senhor é um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que a gente espera, eu apresento esse casal, essa família, que haja paz nesse relacionamento, nesse casamento, que haja uma restauração divina nesse casamento, para que esse casal seja feliz, abençoe essa criança, esse jovem, esse adolescente, dê a todos a paz, a consolação, uma saúde perfeita, conceda a todos vida e vida com abundância, toma em tuas mãos esse pedido de oração, essa causa, essa demanda, visita esse casal, essa pessoa, essa família, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e dê a todos a vitória pelo sangue de Jesus. Deus querido, Deus amado, esta é, meu Pai, a nossa humilde oração que fazemos a ti na certeza da resposta, do renovo, do avivamento, do agir, do trabalhar do Senhor, do seu Espírito, meu Pai, do seu Espírito Santo, meu Deus, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por me ouvir e me atender, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve e me atende, no nome Santo de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. e graças a Deus. Meus amigos, a palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te a Ele. Se você clamar, se você buscar e rasgar o seu coração e se humilhar, o Espírito de Deus vai recusar sobre a sua vida, trazendo sobre você os renovo, os avivamento, a unção e o poder de Deus e a comunhão com o Pai será restaurada da água para o vinho, no nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar. Aquilo que eu não consegui expressar nesse vídeo, que o Espírito de Deus venha falar mais profundo, mais forte ao teu coração. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.